Primeiro nós vamos dar um abraço no presidente Jair Bolsonaro através das nossas palmas. Agora que provavelmente o presidente Jair Bolsonaro já deve estar me ouvindo. Presidente, eu fico muito contente em receber o seu telefonema porque nesses 20 e poucos anos que eu faço o Teleton, é a primeira vez que o presidente me dá esse prazer. Então gostaria de cumprimentá-lo, de parabenizá-lo. Sei que o Brasil não é um peso leve, sei que o Brasil precisa de um presidente que tenha vontade de acertar e o senhor nas primeiras medidas que tomou já começou acertando. Aliás, eu não vou falar aquilo que eu penso, mas eu acho que nos próximos oito anos o senhor vai ficar no nosso governo e depois dos outros oito anos, tenho a impressão, quer dizer, que é um palpite, claro, eu não sou político, mas acho que a sua escolha para o ministério, o ministério colocando o Luiz Moro, o Sérgio Moro, então eu acho que você pode ficar oito anos e depois passando por Moro ele fica mais oito. Então o Brasil vai ter dezesseis anos de homens com vontade de fazer o Brasil caminhar. Pode ser que isso não aconteça, mas se depender, eu não vou me ver até lá, é claro, mas se depender da minha vontade e da vontade das pessoas que querem um Brasil para frente, oito anos com o Bolsonaro e oito anos com o Moro, vai ter dezesseis anos e um bom caminho. Faço voto, peço a Deus que isso se realize. Mas, presidente, torce-se as ordens. Só agora, só eu falei, agora é a sua vez de falar. Silvio, muito obrigado por me atender. Eu sou um fã seu. Muito obrigado. Tenho acompanhado o Teleton na medida do possível. Realmente há um reconhecimento muito grande do Pai da Sociedade, pelo trabalho prestado pela Associação Deficiência à Criança Deficiente. E a grande contribuição que eu posso dar agora não é minha, é pedir, né, respeitosamente a quem votou em mim ou quem não votou em mim, quem é só do Silvio Santos, que faça uma doação nesse momento, que seja de cinco reais, porque o trabalho prestado para vocês simplesmente é fantástico. Silvio Santos, meus parabéns. E obrigado pela referência elogiosa ao nosso futuro ministro, Sérgio Moro. Mérito dele, não é nosso, é dele. O homem realmente que nos deu esperança de podermos viver num país, se não for sem corrupção, menos corrupção. Um país também onde nós possamos atacar o crime organizado para o bem de todos. nós merecemos um país realmente habitável. Esperamos que com o trabalho do Moro, bem como de outros que estão se aproximando do nosso governo, nós possamos realmente botar o país no local de destaque que ele merece, e tem como transformar o nosso país aqui, não só habitável, né, uma maneira de falar, mas um país onde as pessoas possam conviver com ódio, e com harmonia e sejam mais felizes. Presidente, a informação que eu recebi por um rapaz que estava aqui nos bastidores e que disse que trabalha com você há quatro anos, enfim, ele me disse que o senhor presidente gostaria de dar uma doação. Agora eu vou pedir um favor ao senhor. Se o senhor der uma doação muito grande, vamos dizer, agora que ele é presidente, ele está com dinheiro, ele está dando uma doação muito grande. Se o senhor der uma doação pequena, vamos dizer, ei, caramba, esse presidente aí é seguro, hein, é bom de vaca, ele não larga o dinheiro. Então, eu não sei quem é que atendeu o senhor no telefone, antes de passar ele para mim. Se o senhor tiver que dar alguma doação para a ACD, fale com esse rapaz, provavelmente é o mesmo rapaz que me disse que o senhor ia conversar comigo. Diz para ele quanto é que o senhor vai dar, porque eu não quero saber e não quero que ninguém saiba. Eu só quero que o senhor tenha no seu governo muita felicidade, porque a sua felicidade vai ser a felicidade de nós brasileiros em termos o Brasil cada vez melhor. Muito obrigado, Silvio Santos. E novamente eu peço a quem esteja nos assistindo, esteja fã do Silvio Santos, como eu sou, faça uma doação agora por telefone. Tá bom, e olha, muito obrigado ao senhor por ter me ligado, nesses poucos, nesses vinte e poucos anos que eu faço o Teleton, é a primeira vez que um presidente teve a gentileza de ligar para mim. Agradeço muito. Agradeço muito e boa sorte. Boa sorte. Obrigado, Silvio. Estou muito feliz. Muito obrigado. Boa sorte, presidente. E agora, o que é? Obrigado. Obrigado. Obrigado.